Olá a todos, tudo bem, seja bem vindo, hoje a temática será a respeito de uma das notas mais fascinantes do mundo da perfumaria, a lavanda, pois bem, então vou compartilhar com você perfumes que apresentam a lavanda como destaque, muitas vezes ela será protagonista, outras vezes não, então espero muito que você goste, logo no início do vídeo eu compartilhei algumas informações, algumas curiosidades relacionadas a lavanda e como você mesmo pode perceber a França é o maior produtor, a extração vem da destilação a vapor das flores e com a percepção da lavanda nas fragrâncias, bem, tudo isso vai depender da proposta da marca, do perfumista, mas em termos gerais a lavanda traz aquele aspecto herbáceo, floral, canforado, amadeirado, mas a maioria das vezes a lavanda contempla esse aspecto floral, a lavanda na verdade ela é utilizada não apenas na perfumaria, mas também nos cosméticos, na aromaterapia, então muitas e muitas pessoas utilizam o poder terapeuta das lavandas. A minha primeira indicação vem de uma marca de nicho, muito famosa e conhecida, confesso a você que esse perfume foi um blithe, eu não o havia sentido antes e me deparei com uma lavanda muito gostosa e super fresca, pois bem, a marca que eu me refiro é essa daqui, e o perfume é a arte 15, e o perfume é o Lavandée of the Horses. Bom, olha só, espero que esteja focando, anda pronta, agora sim. E aqui está o perfume. Frasco muito bonito. E apresenta essa tonalidade que contempla a lavanda. Aqui, realmente, você tem uma lavanda super natural e fresca. Bem, esse perfume foi lançado em 2014, é um amba floral e apresenta as notas de amba, mel, amêndoas e, claro, a lavanda. É um perfume que eu estou devendo resenha, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, aqui a lavanda, ela traz realmente essa ideia de algo super fresco, super floral, muito delicado. Mas ao longo do tempo, esse mel, esse amba, sabe, vai se fazendo presente e esse lado alavandado vai mudando um pouquinho. Mas em termos gerais, é uma fragrância gostosa, delicada, super versátil, super dia a dia, que vale muito a pena conhecer. A minha segunda sugestão é um clássico que, particularmente, eu sou fã, gosto. Quem me conhece sabe realmente que eu sou apaixonada por essa fragrância. Pois bem, ele foi lançado em 1992 e é um amadeirado aromado. Eu me refiro ao safário. Essa é a versão masculina, tá? E já tem resenha aqui no canal. Olha que design bonito. Lindo demais. Eu sou suspeita, pois eu considero o safário um dos frascos mais charmosos e elegantes do mundo. Sério, olha a tampa aqui. Pois bem, esse perfume foi lançado em 1992. É um amadeirado aromático e apresenta as notas de lavanda, coentro. Tem também aqui estragão. Ele é um perfume extremamente intenso, marcante. Perfeito para dias amêndo. Outono, inverno. Eu acredito que você usar no calor vai incomodar um pouquinho. Mas acredito, você usando em temperaturas amêndo, você terá o melhor do safário. Então, a lavanda, ela não é a protagonista. Lógico que você a percebe, até porque traz esse aspecto floral, alavandado e tal. E eu vejo que a lavanda também oferece um certo frescor ao safário. Então, você nota uma leveza aqui, uma suavidade aqui em cana. É um perfume que enfatiza mais esse lado aromático mesmo. Esse fundo de uma amadeirada é bem percentivo, mas esse aspecto aromático é bem intenso. É um perfume que contempla muito essa década de 90. Então, se você gosta de fragrâncias clássicas, com certeza você não pode perder de ter o safário, que ainda está disponível no mercado, não foi descontinuado, que é uma raridade hoje em dia. E na minha humilde opinião, eu vejo que o safário ainda apresenta aquela intensidade e aquela força daquela época. Não se perdeu no tempo. E falando em clássico, eu te apresento um outro, que não poderia estar de fora, até porque é uma das referências aí da década de 80, 90. Um perfume elegante, sofisticado e marcante. Diferentemente do safário, este que eu irei te apresentar já foi descontinuado. Pois bem, eu me viro ao safo. E aqui nós temos o frasco. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Olha que frasco bonito. Pois bem, ele foi lançado em 1989. É um amadeirado aromático e apresenta as notas de gerânio, lavanda, coentro. É um perfume muito, mas muito gostoso. É sério. Eu já contei essa historinha, mas eu vou repetir aqui brevemente, que eu praticamente forcei o meu irmão a comprar esse perfume. Ele não conhecia na época e ficou meio relutando. Ele não compra porque esse perfume já vai acabar, já vai sair de linha. Ele é um clássico. Ele acabou adquirindo. Foi até no site das americanas. Mas é original, tudo certinho, tá? É um perfume super gostoso. Ele traz esse aspecto mais musgoso, mais verde e aromático. Mas ele também tem uma leveza, ele também tem um frescor. É um dos perfumes que, sinceramente, mereciam voltar. A minha quarta sugestão vem da Cartier. Porém, diferentemente do site que foi descontinuado, esse ainda está disponível no mercado. Pois bem, ele foi lançado em 1981 e veio em homenagem ao grande Santos Dumont. Pois bem, Santos Dumont era muito amigo do Cartier e eles acabaram criando uma fragrância em homenagem a essa amizade. Eu me refiro ao Santos da Cartier. Já tem resenha aqui no canal, tá? Ele é um amba amadeirado lançado em 1981 e apresenta as notas de baunilha, cedro e lavanda. Olha que frasco bonito, né? Pois bem, é um perfume intenso, marcante e sofisticado. Traz aquele ar clássico, formal, sério. Então, se você gosta de fragrâncias que apresentem essas características, com certeza você vai adorar o Santos. Ele é um perfume que apresenta uma certa doçura, mas ela é muito discreta, nada invasiva. E a lavanda oferece um frescor que o torna super versátil. Cartier é uma marca de luxo, uma marca que sempre acerta. Eu acredito que não tem um perfume da Cartier que a gente diga assim, não, esse perfume aqui não foi legal. Todos realmente merecem elogios e o Santos não fica atrás. Uma belíssima homenagem da marca ao grande brasileiro, o Santos Dumont. E vale muito a pena você conhecer. A quinta sugestão é um dos perfumes mais fascinantes e sedutores. Ele foi lançado em 2019, é um amba fougé. Pode me referir ao Libre, Libre Saint Laurent. Olha só a caixinha. E o frasco é o poder. Olha como ele é bonito. Também estou devendo resenha desse perfume, mas vai sair. Calma que vai sair. Pois bem, nós iremos encontrar as notas aqui de lavanda, flor laranjeira e jasmin. Se você ama floral, com certeza você vai se apaixonar pelo Libre. Pois é aquele perfume que faz você suspirar. Sério, é um perfume romântico, delicado, empoderado. Um perfume de personalidade também. Aquele perfume assim, para chamar realmente a atenção. Todas as pessoas que elogiam essa fragrância, acredito, elas não estão exagerando. Esse perfume realmente merece todos os elogios. Cinco estrelas, porque ele é divino. É muito gostoso. Eu tenho o EDP e tenho a versão Intense, que eu até ganhei da minha amiga Eliane Rocha. Esse aqui é o EDP, tá? Pois bem, o que eu percebo aqui? Primeiro, essa junção, mais do que perfeita, do jasmin com a flor laranjeira, com a lavanda. É uma abertura super, super gostosa. Aquele floral branco, mas ao mesmo tempo tem essa lavanda que traz, que oferece um frescor. E olha que na época que eu senti essa fraga, eu até nem conhecia as notas. E quando eu apliquei sobre a pele, eu disse, caramba, deve ter aqui lavanda e jasmin. Mas foram as duas notas que realmente eu consegui captar. Lavanda é uma nota que não se esconde. Ela sempre aparece, né? E dá pra perceber a lavanda logo na abertura. É um perfume suave, mas ao mesmo tempo intenso e marcante. Excelente desempenho. Então, vale muito a pena, sabe? É um dos lançamentos aí que eu recomendo demais que você conheça. Libre. Perfeito, perfeito, perfeito. Pois bem, eu selecionei cinco fragrâncias com lavanda. Porém, eu vou contemplar outras fragrâncias que eu vou apresentar assim rapidamente pra você. Porque elas também não poderiam estar de fora. Até porque são clássicos. São perfumes que com certeza você conhece. Talvez até tenha na coleção. E lógico, vale uma menção honrosa, tá? O primeiro que eu quero trazer aqui como bônus extra é a linha Aqua Vibe da Avon, o lavanda. Essa aqui é a versão tamanho família, de 300ml. Aqui nós temos uma lavanda super fresca também, muito gostosa. Não tem borrifador, mas eu utilizo muito para, ali nos lençóis, no travesseiro. Porque traz realmente aquela sensação, sabe? De leveza, de fresco e ao mesmo tempo assim, sensação de paz. E pra você dormir, nada melhor. Eu adoro esses bônus extra aqui da Avon. E essa linha Aqua Vibe é maravilhosa. Tem ameixa, tem jabuticaba. Mas a de lavanda é a minha favorita. Outro perfume com lavanda, que eu recomendo muito que vocês conheçam. Até porque traz aquela percepção de uma lavanda, mas também traz essa ideia de talquinho. Pois bem, é da Atelier Segal Ibarut, o Bebe Lavanda. Que eu tô devendo resenha também. Olha que fofa. Aqui é uma lavanda muito gostosa. Muito suave. E traz também aquela percepção talcada. Que é uma delícia. E muitas vezes a lavanda também traz essa percepção. Floral talcada. Então, se você gosta, sai a diga. Outro perfume com lavanda que não poderia faltar. É o... Aqui, ó. Lavanda Johnson. Eis um clássico. Mas esse aqui realmente não pode faltar. E é um perfume que quando acaba, volta pra coleção. Porque eu amo a lavanda Johnson. É minha queridinha. Amo demais. Outro perfume que eu sou apaixonada. E com certeza você deve estar pensando, poxa, será que linda? Não vai citar essa fragrância? Pois bem. Pois bem. Vou citar, sim. O água fresca do boticário. Não poderia estar de fora, né? Esse aqui... Marcou a vida de muitas pessoas, né? Então, temos aqui. A minha versão é ainda aquela do vidro fosco. Tá? Sem borrifador. Tem resenha dessa lavanda aqui no canal, tá? Vou deixar no botão de informações o link pra que você possa assistir. Outro perfume com lavanda também. Essa daqui eu vou dedicar para Lele do Dicas de Perfumes. Eu acredito que muita gente conhece a Lele, né? A Lele é fã dessa fragrância. Também... Ela cita várias vezes nos vídeos dela. Mal averte. E até então eu não conhecia. E quando Lele citou, eu procurei e senti. E é uma lavanda poderosa, viu? Essa é muito intensa. Muito gostosa. Olha a cor do líquido. Se eu não me engano, ela foi lançada em 1973. Mas assim... Eu acredito que talvez tenha sido lançada antes, sabe? Mas pelas pessoas que eu vi no ano de 1973. Caso você saiba o lançamento dessa fragrância aqui, deixa aí nos comentários, tá? E por fim, uma lavanda que não poderia estar de fora. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Com certeza você conhece. Alphazema. Essa é a clássica, não é? Eu acredito que muita gente conhece, muita gente utiliza. E um detalhe, pra quem não sabe, ela não tem borrifador. Mas se você observar bem, a tampinha é um copinho. Onde você coloca aqui a fragrância e pode se banhar. Muitas pessoas faziam isso no passado. Hoje em dia, alguns costumes estão voltando, alguns rituais. Então, muita gente faz isso. Coloca aqui a fragrância e toma aquele banho. Uma lavanda gostosa, viu? Sério. E assim, ao mesmo tempo, remete à infância, colo de vó. Muito bom. Tem outras também, que eu poderia citar pra você. Aqui, ó. Água fresca aqui, da água de cheiro. A lavanda. Que tem resenha aqui no canal. Isso aqui é tamanho família. É um perfume muito gostoso. Mas muito gostoso mesmo. É sério. Muito gostoso. Então, a água de cheiro também tem uma lavanda. E para concluir, eu trago aqui um decan. Deixa eu pegar aqui. Da Marrogane. O lavanda e algodão. Mas já tem resenha desse perfume do canal, tá? Só que assim. Esse aqui é um decan que eu ganhei de um amigo meu, o Bob. E eu amei revisitar essa fragrância novamente. Porque já fazia um tempão que eu não senti, ó. Bem. Lavanda e algodão já remete o quê? A abraço, a aconchego, a conforto. Então, a Marrogane também tem uma fragrância aí com lavanda, né? E algodão. Lembrando, lógico, não é que eu estou te apresentando fragrâncias que levam a lavanda, né? E o nome como destaque, a protagonista. Mas a maioria das marcas, muitas vezes, contemplam a lavanda juntamente com outras flores e assim por diante. Como eu falei logo no início do vídeo, a lavanda, muitas vezes, ela não será a protagonista. Outras vezes, sim, será o destaque. Então, você vai perceber que, em alguns momentos, ela traz aquele aspecto bem floral, outras vezes, cão florado, amadeirado, muitas vezes. Porém, esses perfumes que eu te apresentei, enfatizam mais o lado floral mesmo. E alguns, levemente talcado, como o da TLSH e o Barote, tá? De qualquer forma, a lavanda é uma das notas mais fascinantes e apaixonantes. Eu, particularmente, sou fã. Faço uso do meu dia a dia. E eu vejo que é uma das essências mais gostosas e terapêuticas mesmo. Então, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu creio que ele vai ficar um pouquinho longo. Até porque lavanda, né? Pede isso mesmo. Mas deixem nos comentários qual o perfume de lavanda que você ama, que não pode faltar aí na tua coleção. Um super beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, sim. Tchau, sim.